O Teu O Teu O Teu Me Faz Bem Lugar igual não tem O Teu O Teu Meu Altar És meu lugar Oteiro, minha ilha querida A terra preferida Que quem sabe o que é pra Oteiro, paisagem tão bela Parece uma clarela Minha praia do amor Oteiro, quem te fez tão bonita Tua areia bendita Tem pecadas de Deus E Deus, o altar da tua praia Vê pra o altar Samambaia Só pra nos receber Oteiro, minha ilha querida Oteiro, minha ilha querida Oteiro, meu altar Oteiro, meu altar És meu lugar Oteiro, oteiro Oteiro, oteiro Oteiro, meu altar Oteiro, oteiro Obrigado.